Oi pra todo mundo, hoje eu tô de volta e hoje eu estou de cabelo rosa Gente, a história desse cabelo é muito antiga Desde uma vez que eu vi aquele filme Closer, não sei se todo mundo já viu Que tem a Natalie Portman, que ela tem o cabelo pink Eu sempre tive vontade de fazer esse cabelo Sempre tive medo, né, porque é uma... E eu confesso que eu não tava esperando esse resultado Eu tive uma colega que falou, ah, vamos fazer Mas aí agora eu tô curtindo, até porque vai sair, né, vai sair logo Mas tô aproveitando Gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre uma viagem Mas não é qualquer viózinho, é uma viózinho pra Europa Primeira vez que eu fui pra Europa Europa é uma coisa que esteve no meu coração a vida toda Quem me conhece um pouco sabe o tanto que eu falo de ir pra lá E nada específico, só ir pra lá e visitar como... Sabe, visitar Eu fui pra França e pra Alemanha Que eu fui num casamento em Baden-Baden Engraçado que Baden-Baden é aquele... Eu conheço Baden-Baden porque Campos de Jordão foi a primeira cidade que eu conheci Saindo da minha cidade de interior E pra ir pra Alemanha A gente foi de carro da França, né, então você atravessa a Suíça Que é muito, muito bonito E pra França eu conheci uma cidade que fica bem longe de Paris São três horas de trem de Paris Que se chama Grenoble A gente fala de Grenoble Quer vir você pra França E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Conheci Lyon, que eu não fui muito com a cara, achei uma cidade que não curti muito, mas vou pôr as imagens Aqui tem um cheiro de rosa, porque aqui embaixo tem um jardim, um jardim de rosas Por isso que cheira tão, tão bem Lá tá a cidade e lá em cima, que é onde eu tô subindo Depois de uma hora de marcha, pra cima na subida A gente veio toda a cidade Música E Paris! Paris eu acho que tá no sonho de todo mundo e não é por acaso Música Gente, a torre foi uma coisa que existiu na minha cabeça por muitos anos Então, ver de perto, e eu fiquei lá, eu tinha ido sozinha E aí eu fiquei a tarde toda esperando escurecer, porque a noite a torre se ilumina, vai ser maravilhoso E o Louvre é uma coisa incrível, mas eu acho que o sonho da minha vida seria ir lá quando tá fechado Porque é incrível, mas você não consegue ver muito, tem muita gente tindo foto, parece um shopping center Essa sou eu tentando ver o quadro da Mona Lisa Eu entrei no Louvre, vi tudo que eu queria ver e saí de lá correndo, assim, porque é muito, muito barulho Muita gente te deixa... me deixou um pouco nervosa, eu diria Foi a primeira vez também que eu viajei com o meu passaporte canadense Pra quem não sabe, eu tirei a cidadania canadense E aí você tira o passaporte, vou deixar o link do vídeo sobre a minha cidadania canadense E vou deixar também o link da minha viagem pra road trip que eu fiz na Califórnia Quando eu entrei na França com o passaporte canadense, não teve nada Não fizeram nada, não fizeram pergunta, olharam, não pediram confirmação de dinheiro Não pediram confirmação de onde... não pediram nada, não pediram voo de volta Eu não sei se seria assim se eu tivesse com essa parte brasileira Assim, você entra na... o fato de ser canadense e brasileiro em relação a visto e tudo É exatamente a mesma coisa Mas eu não sei como um brasileiro é recebido lá Outra coisa extremamente interessante é que, assim, eu falo francês, né? Eu falo francês fluente E na França era como se eu estivesse na minha casa Foi muito incrível, porque eu tava num lugar como se eu estivesse no Brasil, falando português Não tive nenhum problema pra me comunicar Eu nunca tinha, assim... já fui pros Estados Unidos, falo inglês, mas eu me sinto ainda mais à vontade com o francês Porque isso vale a pena todo o tempo Tudo que a gente estuda, tudo o tempo que a gente passa estudando Você poder ir pra um país que não é o seu e falar a língua e se sentir à vontade é incrível Na Alemanha foi o único lugar até hoje que eu viajei e que eu não entendia nada Porque eu fui pra uma cidade bem pequena, que eu vou colocar o nome aqui Que eu não sei nem pronunciar o nome Não conseguiria me comunicar se não tivessem pessoas que falassem inglês Não conseguiria me comunicar se não tivessem pessoas que falassem inglês E é isso por hoje, espero voltar aqui rápido pra fazer um novo vídeo Porque tá chovendo muito, tá vendo? Gente, um grande beijo Até o próximo vídeo e a próxima cor de cabelo Ou em rosa, vamos ver Tchau